O ginecologista se chama Sérgio Machado. E o diretor de cinema baiano, Sérgio Machado. E num final de semana, comecei a me desesperar, pego meu celular, aí ele atende. Alô, falei, Sérgio, lolô. Aí ele falou, tudo bem, eu falei, amor, mais ou menos. Ele falou, por que disso? Tô com uma coceira. Achei estranho que ele não reagiu, eu falei, amor, tô com candida. Sem entender, ele virou e falou assim, tá com quem? Quem é ótimo, né, Sérgio? Tô com quem? Estou com o quê? Sérgio. Você já ouviu o que eu falei, estou com uma coceira. Aí ele mais se entendei, ele falou, tá com uma coceira onde? Eu falei, eu não tô acreditando, se eu tô te ligando, Sérgio. Eu estou com uma coceira onde? Na xereça. Eu faço o quê? Aí ele fez assim, não sei. Falei, não, se você não sabe, quem vai saber? Aí ele falou, seu médico? Eu disse, não, fiz isso. Eu afastei o telefone, tava escrito que o Sérgio era o mesmo nome, eu dei um berro e desliguei.